Alô, Teixeira! Oi! Nove e vinte Na partida do seu Canta comigo aí! Oi! Parceiro News.me Sempre foi da mente e nunca te enganei E aí? Vê seu rosto lindo e me apaixonei E aquela música rocha aí Nosso amor rolou de vez O amor rolou de vez Na noite E agora? Agora você diz que eu te traí É mentira da sua amiga Só porque Na balada sem você É mentira dela, amor É mentira dela, amor Te amo Joga pra cima! Quem sabe pode cantar comigo, hein? Vê assim! Gente invejosa existe Querendo acabar nosso amor Mas acredite Deixe de besteira e venha Sempre fui da mente e nunca te enganei E na balada te enganei E na balada te encontrei Vê seu rosto lindo! Como é que é? E aquela música tocou de novo Nosso amor rolou de vez Tá lindo! Tá lindo! O amor rolou de vez Agora canta pra mim Tem cheiro! E agora você diz É mentira da sua amiga Só porque Só porque Eu fui dançar Na balada sem você É mentira dela, amor E aí! Uou! É mentira dela, amor E o nosso amor? O nosso amor rolou de vez Tá lindo! Tá lindo! Uou! O amor rolou de vez Nanãe! Na batida do seu coração Alex Ribeiro! Vem de mais sucesso Com o meu migocinho! Oi! Peça pros meus corações Apaixonados! Uou! Quem sabe pode cantar comigo assim, vai! Seu corpo lindo me faz viajar No azul do céu Ou nas águas do mar Quando eu te vejo É puro desejo É você que eu quero tanto Até o infinito É pequeno pra nós De longe eu escuto O som da sua voz Tudo que eu quero é te dar No meu coração Vai que é! Cai a noite Eu estou tão só Você não atende Eu fico pior O tempo para Quero ouvir minha galera, hein! O coração Diz aí! Eu quero ter Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo Te quero Eu quero ter E aí! Eu quero ter Não consigo viver sem você Te amo Te quero Joga pra cima Teixeira de frente Se o corpo lindo me faz viajar No azul do céu Ou nas águas do mar Quando eu te vejo É puro desejo Queda pra mim aí, vai! Até o infinito É pequeno pra nós De longe eu escuto O som da sua voz Tudo que eu quero é te dar O amor Que eu tenho No furo do meu coração Como é que é? Cai a noite Eu estou tão só Eu fico pior O tempo para O coração Beijo no coração de vocês Eu quero ter E aí! Eu quero ter Não consigo viver sem você E aí! Te amo Te quero Eu quero ter Não consigo viver sem você Vem assim, vem, vem! Vem assim, vem! Eu quero ter O seu amor Não consigo viver sem você Te amo Nos teclados Rodrigo Ferraz Oh, oh, yeah, yeah, yeah Não consigo viver sem você Te amo Vem, vem, vai! Delícia! Essa é pra minha galera apaixonada! É pra roxar bem gostoso, hein! Mais um sucesso nosso pra vocês! E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa A gente apronta E tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Todo mundo arrocha Todo mundo gosta Um beijo inocente Na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes Descobrindo amor Olha no que deu E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor E tome amor Nosso love é massa A gente apronta E tome amor A galera comenta A galera comenta A gente nem aí E tome amor Olha no que deu E tome amor Já faz 18 anos Já somos de maior Juntos E tome amor E tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Todo mundo arrocha Todo mundo gosta E tome amor É love e beat É love beat pra vocês E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa A gente apronta E tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Pro que dizem por aí E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa Mas a gente apronta E tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Ela vem pedir E deixaram de frentes Para o Brasil Mais um sucesso da gente Pra vocês Todo mundo se joga comigo Deixeira de frentes Brigamos A toa Sem brigas Enjoar Todo relacionamento Tem que apimentar Agora Foi sério Te deixar Não quero Nós brigamos Sem motivos Meu amor Não vai Não vai Não, não, não vá, não, não, não vá, não vá me deixar morena Não, 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 não vá, não, não, não vá, não vá me deixar te quero Não, 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 não vá, não, não, não vá, não vá me deixar morena Não, 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 não vá, não, não, não vá, não vá me deixar te amo No amor tem brigas, quem briga tanto não se ama No amor tem brigas, a nossa briga só acaba na cama Não, 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 não vá, não, 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 não vá Não vá me deixar morena Não, 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 não vá, não, 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 não vá Não vá me deixar, te quero Não, 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 não vá, não, 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 não vá Não vá me deixar morena Não, 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 não vá, não, 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 não vá Não vá me deixar, te amo E aí, deixeira de freitas! Vou viver te ao vivo! Acervo News.net Ficamos de boa, quem ama, perdoa Depois do susto que eu tomei, não quero mais brigar Estamos juntinhos, vou te dar carinho Meu amor, daqui pra frente não vamos brigar Não, 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 não vá Não, 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 não vá Não vá me deixar morena Não, 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 não vá Não, 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 não vá Não vá me deixar, te amo No amor tem brigas Quem briga tanto não se ama No amor tem brigas A nossa briga só acaba na cama Não, 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 não vá Não, 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 não vá Não vá me deixar morena Não, 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 não vá Não, 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 não vá Não vá me deixar, te quero Não, 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 não vá Não, 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 não vá Não vá me deixar morena Não, 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 não vá Não, 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 não vá Não vá me deixar, te amo É com você, Lau Lima Cidade maravilhosa de Teixeira de Freitais Gente, é um prazer imenso Estar aqui com vocês essa noite Meu coração está batendo muito forte Eu estou emocionado A nossa cidade Que nos acolheu com muito carinho E a gente só tem a agradecer de coração A cada um de vocês A toda a região Beijo no coração de cada um Eu tenho um presente pra dar pra vocês agora Música nova Rodrigo E essa pra minhas gatinhas apaixonadas, hein? Porque você mentiu Não disse que ia embora Você me enganou O que é que eu faço agora Sem você aqui Tudo é solidão Quantas vezes eu busquei Seu corpo em um outro alguém Mas eu não encontrei Só você me faz bem Não posso acreditar Que você me abandonou Abalando o meu coração Abalando o nosso amor As noites que chorei Tentando te esquecer Lembrei do seu olhar Querendo me dizer Querendo me dizer Que não ia voltar Como eu vou ficar Como eu vou ficar Quantas vezes eu busquei Seu corpo em um outro alguém Mas eu não encontrei Só você me faz bem Não posso acreditar Que você me abandonou Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Saio pelas ruas Pelas madrugadas Procurando Onde está você? Eu preciso te encontrar E aí? Quantas vezes eu busquei Seu corpo em um outro alguém Mas eu não encontrei Só você me faz bem Que você me abandonou Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Não posso acreditar Que você me abandonou Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Abalando o nosso amor Ei, tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Por nada não Fumar faz mal Aham E joga pra se viver Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não Ei, no meu carrão Vamos curtir Tem love beat pra gente se divertir E aí? Lá em Marli Tem cabeça de galo Vamos? Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não Vem lá Ei, tem duas negra E aí? Vamos arrastar Tu chama a tua gente Bota o bicho lá Quem é tu? É boiolão Tu vai ou não Bichão Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não É love beat Na onda Tu vai ou não E aí? Tu vai? Tu vai? Vem comigo assim Vem comigo assim Eu disse Ei Tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Por nada não Fumar faz mal Aham Joga pra cima, vem Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não Vou ou não Quero ou não Posso ou não Minha mulher não deixa não Não vou ou não Quero ou não Vem Ei Ei, no meu carrão, vamos sair, tem love beat pra gente se divertir E aí, tu vai ou não, joga pra cima, vem Vou ou não, quero ou não, posso ou não, minha mulher não deixa não, não vou ou não, quero ou não Vou ou não, quero ou não, posso ou não, minha mulher não deixa não, não vou ou não, quero ou não Aí me bateu um santo machão, cheguei pra mim e disse, eu vou sim, vou pro balada do nosso amigo Luciano Luz Vamos com a galera, vamos com a galera, vamos com a galera Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim, sim bora Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim, todo mundo vem Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim Aí eu vou convidar meu amigo Chicão, lá de Feira de Santana, alô Chicão, vai ter cabeça de galo lá em Marlim, bichão Não te quero mais, então me deixe em paz, me persegue nas ruas, já não estou na tua, é assédio O que você quer de mim, canta aí, não quero mais, dinheiro ou glamour, quero uma vida simples, descobrir o amor Não quero mais, os seus flashes, isso não me satisfaz Sempre que eu saio à noite, ela me persegue, papá Procuro uma vida simples, ela não me deixa Você me deixa em paz, eu corri, você sempre vem atrás Procuro uma vida simples, ela não me deixa Você me deixa em paz, eu corri, você sempre vem atrás Procuro uma vida, e ela não me deixa Papá, 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 vir O alfim de ti, na batida do seu coração Salve os corações, apaixonados P.C.V. Acervo News.net Não te quero mais, então me deixe em paz, me persegue nas ruas, já não estou na tua, é assédio O que você quer de mim? Não quero mais, dinheiro ou glamour, quero uma vida simples, descobrir o amor Não quero mais, os seus flashes, isso não me satisfaz Sempre que eu saio à noite, ela me persegue Procuro uma vida simples, ela não me deixa Não me deixa em paz, eu corri, você sempre vem atrás Procuro uma vida simples, ela não me deixa Paparazzi, vença e me deixa em paz Procuro uma vida simples, ela não me deixa Paparazzi, vença e me deixa em paz Procuro uma vida simples, ela não me deixa Paparazzi, vença e me deixa em paz Eu corro e você sempre vem atrás Procuro uma vida simples, ela não me deixa Paparazzi Paparazzi, vença e me deixa em paz Arrocha, 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 arrocha E essa aqui é a nossa homenagem a todos os garis do Brasil Sou o gari e daí trabalho de segunda, sexta, sábado é pra curtir Sou o gari e daí segunda, depois de amanhã, hoje eu quero me divertir Todo mundo arrocha, todo mundo gosta É love beat mamãe Joga, se joga, se joga Tênis maluco, doze molas nos pés Ela pensa que eu tenho grana, ela não sabe o que eu faço E tome-lhe a massa, e tome-lhe a massa Os beijinhos, beijinhos Se eu tomo minha gelada, o que eu posso pagar? De segunda a sexta, peguei de amargar Mudei o visual, a beca tá legal As vina tão ligada, que o clima vai rolar Todo mundo joga! Sou o gari e daí trabalho de segunda, sexta, sábado é pra curtir Sou o gari e daí segunda, depois de amanhã, hoje eu quero me divertir Eu sou o gari e daí trabalho de segunda, sexta, sábado é pra curtir Sou o gari e daí segunda, depois de amanhã, hoje eu quero me divertir Todo mundo arrocha, isso é nove e vinte, mamãe É só jogar, é só jogar Tênis maluco, doze molas nos pés Ela pensa que eu tenho grana, ela não sabe o que eu faço E tome-lhe a massa, e tome-lhe a massa Os beijinhos, beijinhos Se eu tomo minha gelada, o que eu posso pagar? De segunda a sexta, peguei de amargar Mudei o visual, a beca tá legal E as vina tão ligada, que o clima vai rolar Todo mundo joga, vem! Sou o gari e daí trabalho de segunda, sexta, sábado é pra curtir Sou o gari e daí segunda, depois de amanhã, hoje eu quero me divertir Eu sou eu sou o gari e daí trabalho de segunda, sexta, sábado é pra curtir Sou o gari e daí trabalho de segunda, sexta, sábado é pra curtir Todo mundo quer pra dentro! É love beat! Mais um sucesso da gente pra vocês! Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Você me esnobou, é só beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Se vacilar comigo, é só beijinho e tchau, tchau Essa é sucesso, essa é sucesso É beijinho e tchau, tchau, maninha Passava por mim, sem olhar pra mim Dá vontade de quê? Só no rebolado, cabelão de lado Mostrava o corpão sarado pra me enlouquecer Mas o tempo passou, você ficou Já não me empolgo mais, você me esnobou Não quis, meu amor Agora corra atrás Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Você me esnobou, é só beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Se vacilar comigo, é só beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Você me esnobou, é só beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Se vacilar comigo, é só beijinho e tchau, tchau Na batida do seu coração Passava por mim, sem olhar pra mim Me deixava na vontade de te conhecer Só no rebolado, cabelão de lado Mostrava o corpão sarado pra me enlouquecer Mas o tempo passou, você ficou Já não me empolgo mais Você me esnobou, não quis, meu amor Agora corra atrás, vem Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Você me esnobou, é só beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Se vacilar comigo, é só beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Você me esgobou, é só beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Beijinho e tchau, tchau Se vacilar comigo, é só beijinho e tchau, tchau Rodrigo Ferraz com os teclados É love beat, maninha Uuuuh Eita que sucesso Essa é pra mim as gatinhas apaixonadas, hein? Na rocha, vai Vem, 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 vem Era só uma menina quando me apaixonei Seu olhar me abriu os olhos, logo despertei Que nunca teve medo de se apaixonar Mas com um sorriso, um abraço, me faltando um fiasco Mas com um sorriso, um abraço, me faltando um fiasco Quem sabe canta aí, vai! Vem, 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 Era só uma menina quando me apaixonei Teu olhar me abriu os olhos, logo despertei Que nunca teve medo de se apaixonar Mas com sorriso, um abraço, me faltando um fiasco Com esse jeito de me olhar Mas com sorriso, um abraço Nesse jeito de me olhar Vem cá, meninas, quero um beijo, tem Não tenho medo de me complicar Se o coração tá insistindo, vem Esse é o momento, canta aí, vai Vem cá, meninas, não tenho medo de me complicar Tá insistindo, vem Esse é o momento pra gente se amar Vem cá, meninas, não tenha medo Se o coração tá insistindo, vem Estou sozinho nesse apartamento Por que esperar que a saudade não passa É como eu queria ficar com você Então de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo sua voz Por que você me deixa assim de lado? Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe o quanto estou apaixonado No abandono me deixando doar Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois E aí! Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem, toma conta de mim Vem, toma conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Arrocha aí, vai! Arrocha, 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 arrocha Arrocha! Uou, uou, uou Como é que é? Arcebio Estou sozinho nesse apartamento Por que será que a saudade não passa? É como eu queria ficar com você Uou, uou Então de repente escuto no rádio Aquela música Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo sua voz Por que você me deixa assim de lado? Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe quando estou apaixonado No abandono me deixando a dor Estou pensando em nós dois Canta aí, vai! Vem, toma conta de mim Estou pensando em nós dois Beijo! Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois 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 Preciso de você aqui Arrocha aí, vai! Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, mãe! Oh, 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 oh Simbora, menino Bora demais, sucesso! Oi! Oi! Talvez você não quer meu amor Mas vou tentar, vou tentar Talvez você não quer meu amor Mas vou tentar conquistar você Arrocha! Vai! 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 Ela ligou, chorando Que quer desabafar Ela confia em mim Eu tenho que ajudar Ligou com o namorado Agora vem pra cá Vai ter que ouvir a deixa Que agora eu vou mandar Talvez você não quer meu amor Mas vou tentar, vou tentar Talvez você não quer meu amor Mas vou tentar conquistar você Arrocha, mãe! Vame! 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 Oh! Delícia! Vem briga de casal A gente não se mete Mas se tratando do que eu sinto A coisa se inverte Ela já se ligou Ela já percebeu Que não vai encontrar em outro Se o cara sou eu Yeah! Vem! Talvez você não quer meu amor Mas vou tentar, vou tentar Talvez você Mas vou tentar Conquistar você Arrocha, mãe! Arrocha! 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 Oh! Em briga de casal A gente não se mete Mas se tratando do que eu sinto A coisa se inverte Ela já se ligou Ela já percebeu Que não vai encontrar Se o cara sou eu Talvez você não quer meu amor Vou tentar, talvez você não quer meu amor Mas vou tentar, talvez você não quer meu amor Vem! Vem! Bora de sucesso! É com você, Lá Liva! Arcezinhos Vem! Sei que chorei E quando você se foi E quando você se foi Nem olhou pra mim E aí? O meu mundo caiu Pois você me traiu Eu não te quero mais Hoje estou feliz Encontrei quem me quis Não vejo você nunca mais E aí? E aí? Você é de mim Quando eu vivia Todo largado Todo humilhado De bar em bar Mas hoje quem sou eu? Vendo você Olha quem falou de mim Arrocha, vai Arrocha, vai! 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 Vejo você, ó Toda acabada Ainda volta à banca Sua vida caiu Porque se iludiu Agora você viu quem errou A vida que te mostrou Você maltrata o amor Ele jamais vai fazer Tudo que eu fiz com você E se pensa na vida Sua bandida Quem sabe, canta aí, vai! Você riu de mim Quando eu vivia Todo largado Todo humilhado De bar em bar Eu sou de quem sou eu Vendo você Olha quem falou de mim Quando eu vivia Todo largado Todo humilhado De bar em bar Mas hoje quem sou eu Vendo você Olha quem falou de mim Quem sabe, canta aí, vai! Tá lindo! Tá lindo! Você riu de mim Quando eu vivia Todo largado Todo humilhado De bar em bar Mas hoje quem sou eu Vendo você Olha quem falou de mim Quando eu vivia Todo largado Todo humilhado De bar em bar Mas hoje quem sou eu Vendo você Olha quem falou de mim Olha quem falou de mim Eu tô teclando Beijo virtual Beijo virtual Não quero mais Eu quero sentir a sua pele A sua boca e mais Beijo virtual Não quero mais Eu quero sentir a sua pele É sua boca e mais Todo mundo arrocha, todo mundo gosta Em que cheira de freitas ao vivo Quem sabe canta assim Eu tô teclando com a gatinha na internet É só bom dia, boa noite, é um tal de efidência Me manda recadinhos, eu não aguento mais Eu vou, delícia, eu vou O Rio é salvador, pra dizer que sou Parado na tela eu tô Não é amor virtual O que tô sentindo aqui no meu coração Beijo virtual, não quero mais Eu quero sentir a sua pele, a sua boca e mais Beijo virtual, não quero mais Eu quero sentir a sua pele, a sua boca e mais Beijo virtual, não quero mais Eu quero sentir a sua pele, a sua boca e mais Beijo virtual, não quero mais Eu quero sentir a sua pele, a sua boca e mais Eu quero sentir a sua pele, a sua boca e mais Love Beat É com você, Lauro Lima Só pros corações apaixonados Essa todo mundo conhece Acervo News Não me venha dizer que é bobagem esse meu ciúme Chego em sua casa, alguém sempre diz que você não está De repente você aparece com cara de cínica Diz que está Diz que está louca subindo as paredes, querendo me amar Então eu vejo seus olhos vermelhos, cabelos molhados Tenho certeza que você estava na mesa de um bar Você me pisa, me joga na lama, todo mundo vê E eu insisto em fingir que a mentira é pra não te perder Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é minha paixão Mas tenho que aprender a tirá-la do meu coração Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é minha paixão Mas tenho que aprender a tirá-la do meu coração Então eu vejo seus olhos vermelhos, cabelos molhados Tenho certeza que você estava na mesa de um bar Você me pisa, me joga na lama, todo mundo vê Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Mas tenho que aprender a tirá-la do meu coração Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que você é minha paixão Mas tenho que aprender a tirá-la do meu coração Do meu coração, do meu coração Na batida do seu coração Sucesso do nosso CD Pra minha galera apaixonada vai Arrocha Arrocha Canta aí vai Quanto tempo se passou E você não me esqueceu Eu me esqueceu Como é que é Como é que é Você jura que me amou E jamais teve outro amor Eu me esqueceu Eu me esqueceu Como é que é Canta aí vai Quanto tempo se passou E você não me esqueceu Eu me esqueceu Eu me esqueceu Você jura Você jura que me amou Que jamais teve outro amor Eu irei Eu irei Beijo Aquela noite de amor Uma compra sempre é minha vida As lindas frases que ouvi As lindas frases que ouvi Jamais foram esquecidas Não vou te esquecer Eu irei Eu hei De ter Você de novo Pra ficar perto de mim Baby Vou abraçar Teu lindo corpo Eu te quero junto a mim A rocha 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 As lindas frases que ouvi Jamais foram esquecidas Não vou te esquecer Eu hei de ter você de novo Pra ficar perto de mim Vou abraçar teu lindo corpo Eu te quero junto a mim Do meu coração Eu hei de ter você de novo Vou abraçar teu lindo corpo Eu te quero junto a mim Junto a minha rocha vai A rocha, a rocha, a rocha, a rocha Vamos de mais sucesso E no sax, Alex Ribeiro Se telefona porque não me atende Minhas mensagens porque não responde Você se tranca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem pra dizer que não me quer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta E o nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta E o nosso amor é pra valer Eu quero chamar essa participação do meu amigo Léo Maranhão A voz que canta o Brasil É ele Obrigado Lopbic Passos, compromete Se telefona porque não me atende Minhas mensagens porque não responde Você se tranca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Vem se tem coragem pra dizer que não me quer Duvido que esse amor se acabou Posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Pois sempre quando a gente se encontra O desejo toma conta O nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Pois sempre quando a gente se encontra O desejo toma conta O nosso amor é pra valer Sucesso! Simbora! Chora, coração! Chora, coração! Não diga que não Quero ouvir! Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Nos teclados, Rodrigo! Alex Ribeiro no sax Quem sabe pode cantar, hein? Quem sabe pode cantar, hein? Vai me pertencer Vai me pertencer Sou parcero de fogo Obrigado, meu amigo! E canta o teu ouvido Vou ganhar esse seu jogo Vou ganhar esse seu jogo Te amando feito louco Quero teu amor Bandido Vem assim, vai! Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Como é que é? Tô afim dos seus segredos De tirar do seu sossego Ser bem mais Ser bem mais Que um amigo E aí? Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Quem sabe canta aí, vai! Tão longe do chão Serem os seus pés Nas asas dos sonhos Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Que cavalgue em meu corpo Oh, minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Arrocha, vai! Arrocha! 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 Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos seus segredos De tirar do seu sossego Coração independente Tão longe do seu sossego Tão longe do chão 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 Arrocha, vai! Uh! Estou sozinho nesse apartamento Por que esperar que a saudade não passa? É como eu queria ficar com você Então de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo sua voz Por que você me deixa assim de lado? Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe o que eu estou apaixonado No abandono me deixando toa Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois E aí? Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Vem, toma conta de mim Estou pensando em nós dois Estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Arrocha aí, vai! Arrocha, 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 arrocha Estou sozinho nesse apartamento Por que será que a saudade não passa? É como eu queria ficar com você Então, de repente, escuto no rádio Aquela música Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo sua voz Por que você me deixa assim de lado? Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe o quanto estou apaixonado Não abandona, me deixando ator Estou pensando em nós dois Canta aí, vai! Vem, toma conta de mim Estou pensando em nós dois Beijo! Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois 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 Preciso de você aqui Arrocha aí, vai! Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, mãe! Simbora, menino! Música Bola demais, sucesso! Vem! E na guitarra Lê o guitarra ali Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em mim Olha Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua boca Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou fã número um E com você sou fã da vida Na guitarra Na guitarra Lê o guitarra ali Acervo, meninos Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou fã número um E com você sou fã da vida E aí? Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma Pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou fã número um E com você sou fã da vida Love beat É com você Eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Você pisou, machucou o meu coração Dessa paixão Mas agora escute bem Vou lhe dizer Já não te quero mais Arrocha, vai! Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Ai! Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar Asca, rapinho! Vem! Uh! De esquecer é o que eu mais queria O que fez comigo? Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Ih! Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Mas agora escute bem Vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não rola Diz! Eu não vou Por que me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me Canta aí, vai! Canta aí, vai! Eu não vou mais chorar Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Ai! Não vou mais chorar Não vou mais chorar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar Diz! Ai! Simbora que é sucesso! De esquecer é o que eu mais queria O que fez comigo O que fez comigo é covardia Não vou mais chorar Não vou mais chorar Por que me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Ai! Ai! Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Agora você dançou Vou procurar Você pisou Machucou O meu coração E não pensou Nas consequências Dessa paixão Mas agora escute Vem Vou lhe dizer Já não te quero Mais Esse papo Esse papo de agora amar Comigo não rola Diz E não vai Por que me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me Canta aí vai! Eu não vou mais chorar Agora você dançou Vou procurar um novo amor Saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Ai! Não vou mais chorar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar Diz Vai! Simbora que é sucesso! Oi! Sucesso! Deixa eu fazer um negócio animado Pra minha galera Vamos mandar uma pesadela gostosa Simbora Simbora O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não peço só me meter em confusão Querem nos separar e acabar com nós só vou tirar você de mim No nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim No nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você Canta aí! Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só Eu quero só Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E aí? Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você sempre será minha eterna namorada E ninguém faz ideia do quanto eu te quero Por quanto eu amo você Eu sou um retrato de um homem apaixonado Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado Vai! Eu te quero pra mim Do início ao fim No nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar E aí? No nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só... Como é que é? Todo meu amor te dei só pra você Eu me entreguei só com você E ninguém vai nos separar Pode ter certeza, eu sempre vou te amar só com você Do meu mundo azul Eu amo você Querem nos afastar, tira você de mim No nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira a flor Canta pra mim assim vai Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só... Eu quero só... Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só... Eu quero só... Simbora que é sucesso! Simbora! Bora de mais sucesso assim, ó! Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Tô ficando esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já descobri! Yeah! O jeito é Tá um fugidinho com você O jeito é Se você quer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Tá um fugidinho com você O jeito é Dá uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Canta pra mim assim! Uou! Uou! E aí! Uou! Uou! Ah, ser feliz! Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Tô ficando esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na dela Sabe o seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Canta pra mim Tem cheiro! O jeito é Tá uma fugidinha com você O jeito é Dá uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro! Depois a gente vê O jeito é Tá uma fugidinha com você O jeito é Dá uma fugida com você Se você quer Canta pra mim vai! Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é O jeito é Se você quer Saber o que vai acontecer Mais uma vez assim vai! O jeito é Tamo fugidinha com você O jeito é Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge E aí? Uou 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 Não, 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 não Uou 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 Bora de mais sucesso Bora de sucesso Essa é pra galera Que gosta do inglês É Vai Vira o balanço Vai que é Vira e fogel Dança comigo na pista Balada, balada Camão, camão, boy, boy Dança comigo na pista Balada, balada Alô, mano Ok, let's go, boy Dança aí Vai Eu vou cantar pra tu Marcelo News.net Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu I love you, I love you Eu vou cantar pra tu Diz Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu I love you, I love you E aí? E aí? Eu te peguei na pegadinha do inglês Sou brasileiro, não sou americano Eu te peguei na pegadinha do inglês Sou brasileiro, não sou americano Eu te peguei na pegadinha do inglês Eu te peguei na pegadinha do inglês Canta pra mim aí, vai Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Quem sabe canta aí, vai! Vira e fogel, dança comigo na pista, balada, balada, como um boy, boy Dança comigo na pista, balada, balada, ok, let's go, boy Diz aí, vai! Vou cantar pra tu, vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu I love you, I love you Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, I love you Tira o pé Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Simor, valeu gente, obrigado pelo carinho de vocês Essa galera massa de Teixeira, tchau tchau minha galera, obrigado, obrigado mesmo Obrigado gente Alô minha massa fanqueira, joga pra cima que esse é sucesso Vambora, é só relaxar e arrochar, vamos nessa Essa palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar com nós, acende escama Tamo sempre juntos, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebre o cadeado e faça o povo rir Conto a palavra, mando o mal embora Amar, é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado É saber compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado É a vida louca, viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar, é poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti